Dia de caminhada da família Ageripe e hoje nós viemos dar uma volta aqui neste que é um dos cartões postais mais bonitos de São José do Rio Preto, a Represa Municipal. Eu tô aqui com a Letícia que é do departamento comercial da casa, uma manhã gostosa né Letícia? Com certeza, muito agradável a gente poder estar todo mundo junto nessa manhã gostosa aqui na Represa, poder proporcionar isso para os nossos associados. Bom, e a Ageripe ela é assim, ela congrega todo mundo né, todo mundo sempre festejando alguma coisa Letícia? Exatamente, isso é algo constante na nossa família né, nos nossos associados, a gente sempre tá fazendo algum evento, podendo proporcionar esses momentos bons pra eles. E o que que tá acontecendo de novo na casa? Você tem novidades? Então, pra esse mês né, pra esse mês de junho, até o final de julho, nós estamos numa campanha atual né, onde o título tá saindo um terço do valor que ele tá no mercado. Então, é o momento pra vocês virem, conhecer e a aquisição do título e tornar-se sócio. Ou aquele que já tá pensando faz tempo também, aproveita que o preço tá bom agora né, porque depois em agosto é o preço normal. Aí depois, a partir do dia 1º de agosto, o título volta no valor normal. E a gente tem novidades né, com moradias compartilhadas, espaço-dia, então é um momento muito importante pra vir, conhecer e planejar aí né, pro seu futuro. Bom, essa é uma informação super importante, porque as pessoas não sabem o que que tem na Ageripe. Na Ageripe, além dos chalés, tem os apartamentos, esse espaço-dia é sensacional pra passar um dia, dois dias por semana. E o compartilhado, que é a bola da vez, tendência total né? Com certeza, é algo, é novidade e é algo que tá em ascensão mesmo, a moradia compartilhada nos apartamentos. Preço acessível né, e com toda a infraestrutura que a Ageripe oferece. Os apartamentos é sistema de hotelaria e quando você compartilha, automaticamente o teu preço cai bastante né? Com certeza, o valor é bem acessível. E quem quiser saber mais como é que entra em contato com você? Pode ligar né, pra gente, o 3202-2339, também temos o celular, 17-988-00-3048. Fala comigo, Letícia. Então, bora caminhar? Bora caminhar, vamos fazer exercício. Bom, e a dona Aparecida Arruda acordou cedo pra vir caminhar hoje, dona Aparecida? É, eu levantei seis horas, me arrumei, tratei minha cachorrinha e vim pra cá. E a senhora acompanha sempre os eventos da Ageripe? Sempre, sempre. Quando a gente pode, a gente vem sim. E a senhora frequenta a Ageripe? Ah, tô. Três vezes por semana. Passa o dia lá? Não. Faz as atividades? Não, faço as atividades e vou em casa. Que atividades a senhora faz? Ah, eu fiz muita coisa lá. Agora, no momento eu tô fazendo mais aí, o ídolo, bicicleta, esteira, essas coisas. Musculação, com o pezinho, essas coisas. E a socialização, encontrar as amigas, a senhora gosta? Ixi, não. Quando eu chego lá é só abraço e beijo. O dia que eu falto, acha falta de mim. É. A gente se dá muito bem. Ixi, eu gosto demais de ir lá. Esses dois vêm visitar nós, que moram em Campo Grande. Então, vocês e sua irmã moram lá? É, eu e minha irmã moram lá. E esses dois são irmãos? São meus irmãos. Meu, também lembro lá. É, eu com ele, né? Ele é seu marido. Meu marido. Bom, e vocês acordaram todos cedo pra vir caminhar hoje? Oh, lógico. Essa caminhada, eles chegaram de viagem ontem, vieram nos visitar, chegou uma hora da manhã em casa. Que estão gostando da Ageripe? Adorando. Falei, vamos na caminhada que vocês vão conhecer um pouco de gente, aproveitar. Já conhecia também. Eles já conheci, que é a segunda vez que eles estão vindo aqui. A terceira vez até. Daí, como tinha essa caminhada, eu falei, vamos fazer a caminhada que vocês vão conhecer mais gente, vocês vão adorar mais ainda, né?